Meia noite sai com as suas amigas Tá perdido na sua família Vai atrás de ousadia Ritmo que ela queria E quando toca o paredão Bunda vai no chão Essa é a única opção De eu ganhar seu coração Toca essa bunda enquanto o balanço lança Dança, dança Aproveita a noite é uma criança Na onda do beat tu vai rolar Então joga essa bunda enquanto o balanço lança Dança, dança Aproveita a noite é uma criança E a beat do MT que te faz embolar E quando toca o paredão Bunda vai no chão Então joga essa bunda enquanto o balanço lança Dança, dança Aproveita a noite é uma criança Na onda do beat tu vai bolar Então joga essa bunda enquanto o balanço lança Dança, dança Aproveita a noite é uma criança E a beat do MT que te faz embolar E a beat do MT que te faz embolar A beat do MT que te faz embolar Música Toca essa bunda enquanto o balanço lança Dança, dança, aproveita a noite é uma criança Na onda do beat tu vai bolar Então joga essa bunda enquanto o balanço lança